Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Uma dor sem mentira Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sem que você pense O amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Já mais dizer adeus Não é mais A grande surpresa De viver assim A se morder de amor A se morder de amor A se morder de amor Eu não quero tocar em você Oh baby Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Amar assim Chama a dizer adeus Já não é mais Amar assim Tu jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver assim A se morder de amor Amar assim Estou sozinho E não sei Como enfrentar Estou chorando Essas lágrimas Por você Quero esse amor Quebrar o mundo Entre nós Seja o que for Deixar o orgulho Para trás E muito mais Mesmo sofrendo Eu vejo a luz Vem meu anjo Na luz do ar Vem meu anjo Venha me salvar Não sei o que fazer Me sentindo assim Se a solidão Tomou conta de mim Sem teu amor Nada um mendigo Sem teu amor Sou um canso e dono O que vou fazer Se estou sozinho Se estou sozinho Nessa cama Vem meu anjo Na luz do ar Vem meu anjo Venha me salvar Vem meu anjo Vem meu anjo Você está sozinho E a razão de morrer E a razão de sofrer Eu preciso te ver Eu não sei nem porquê Vem e ver, vem e ver Vem e ei e ver Vem meu anjo Na luz do luar Vem meu anjo Venha me salvar Vem meu anjo Na luz do luar Vem meu anjo Venha me salvar 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 Música Sem você a vida pode parecer um porto além de mim Coração sambrando caminhos de sol no fim Nada resta mais o fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência cega, no risco das palavras E até no risco da palavra amor Nada resta mais o fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência cega, no risco das palavras E até no risco da palavra amor O amor fez parte de tudo que nos guiou O amor fez parte de tudo que nos guiou O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência cega, no risco das palavras E até no risco da palavra amor Amor Hoje acordei Sem você Não tem que explicar Não tem que explicar Dessa vez a culpa é sua Baby, lamento Não vou te procurar Não vou viver O tempo todo A te suplicar Meu amor Eu não mereço Pagar um preço Tão alto pra te amar Vou dar Vou dar um tempo Vou dar um tempo Vou dar um tempo Vou dar um tempo Pra você pensar Vou dar um tempo 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 Chorar Podemos ser Apenas amigos Pra não complicar Ainda vejo Nos teus olhos Tantos motivos Pra você voltar Vou dar Um tempo Vou dar um tempo Pra você Pensar Vou dar um tempo Já não aguento Não posso mais Chorar Vou dar um tempo Vou dar um tempo Pra você pensar Vou dar um tempo Já não aguento Posso mais Posso mais Chorar Chorar Toda vez A vida Quis mudar Nossos caminhos Cada um Cada um Cada um foi pro seu lado Sem pensar Tento te encontrar Tento te encontrar Eu não consegui E ao menos Eu não consegui deixar De te amar Quis te procurar Por tantas vezes Por tantas vezes Os meus dias Passam feitos meses Essas coisas É você Toda vez Toda vez Digo pra mim Que você volta Pois a vida Pois a vida são pedaços Pes a vida são pedaços De ilusão Tento te encontrar Tento te encontrar Tento te encontrar Naquela estrela Eu não consegui Ao menos Tê-la Eu não consegui Deixar De te amar Quis te procurar Por tantas vezes Os meus dias Passam feitos meses Essas coisas São amor Pode explicar Mesmo tão longe Te quero tanto Que nem eu mesmo Sei porquê No meu deserto Te quero perto Minha miragem é você Vou correndo Vou tentar Te abraçar Feito um sonho Não há nada Em teu lugar Mesmo tão longe Te quero tanto E nem eu mesmo E nem eu mesmo Sei porquê No meu deserto Te quero perto Minha miragem é você Vou correndo Vou tentar Te abraçar Feito um sonho Não há nada Em teu lugar Não há nada Esquece tudo o que te ensinaram Escuta a voz do teu coração O amor é muito mais que palavras Paixão é bem maior que a razão Ninguém pode transar o teu sonho O sentimento é mais que o tesão A gente faz o próprio destino O sim é bem mais forte que o não Guarda o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Mais valor Segue o teu caminho Sem rei, sem burro, sem temer ninguém Faz a tua lenda Encontra o tesouro que você tem O tempo vai passar, tudo passa E um dia você vai se lembrar De alguém que te adorava de graça Quem sabe você vai me ligar Pra mim dizer que sente saudade E quer ficar comigo outra vez E a gente encontra felicidade E a gente encontra felicidade Todo mal que a gente não fez Guarda o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Mais valor Segue o teu caminho Sem rei, sem burro, sem temer ninguém Faz a tua lenda Encontra o tesouro que você tem Guarda o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Mais valor Segue o teu caminho Sem rei, sem burro, sem temer ninguém Faz a tua lenda Encontra o tesouro que você tem Guarda o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo Vai além do medo Parece que ainda sinto você Perto de mim Não consigo me entender Como é que eu fui brigar com o meu coração A minha vida era você E o resto ilusão Eu dei motivos pra você Eu dei motivos pra você me deixar Faria o mesmo em teu lugar Mas só errando Mas só errando a gente aprende a lição Eu aprendi na solidão Eu aprendi na solidão Volta pra casa Não consigo te ver O que por desse mundo Eu faço por você Mas volta pra casa Voltando pra casa Não consigo te esquecer Eu nunca mais amei ninguém, tanto assim Parece que ainda sinto você perto de mim Eu tenho motivos pra você me deixar Faria o mesmo em teu lugar Mas só errando a gente aprende a lição Eu aprendi na solidão Volta pra casa Eu preciso te ver Só eu sei como é triste a vida sem você Nada tem graça Volta pra casa Eu preciso te ver Eu preciso te ver O que for desse mundo eu faço por você Mas volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Eu preciso te ver Eu preciso te ver Só eu sei como é triste a vida sem você Nada tem graça Volta pra casa Eu preciso te ver Eu preciso te ver Eu preciso te ver O que for desse mundo eu faço por você Mas volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Eu preciso te ver Eu preciso te ver Eu preciso te ver Só eu sei como é triste a vida sem você Nada tem graça Um momento com você Era tudo que eu queria Um momento pra dizer Que eu gosto de você Um momento pra fazer As loucuras que sonhei Sentir na minha pele O calor do teu desejo Quero ter você Ao menos um momento Um momento Um momento de amor Um momento de sonho Um momento pra lembrar Por toda minha vida Um momento com você Era tudo que eu queria Era tudo que eu queria Era tudo que eu queria Um momento pra fazer As loucuras que sonhei Sentir na minha pele O calor do teu desejo Quero ter você Quero ter você Por toda minha vida Um momento de sonho Um momento pra lembrar Por toda minha vida Por toda minha vida Um momento pra lembrar Por toda a minha vida Um momento de amor Um momento de sonho Um momento pra lembrar Por toda a minha vida Um momento de amor Um momento de sonho Um momento pra lembrar Por toda a minha vida Estou só Outra vez Sem querer Lembrando de você Não sai do pensamento Eu te amei Eu sofri Eu chorei Lembrando de você Não sai do pensamento Nos meus sonhos Eu te vejo Por favor Não me deixe Nos meus braços Te desejo Por favor Não me deixe Eu te vejo Eu te vejo Estou só Estou só Estou só Sozinho 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 Já não aguento Quanto mais Eu te vejo Por favor Por favor Não me deixe Nos meus braços Nos meus braços Te desejo Por favor Por favor Por favor Por favor Não me deixe Em qualquer lugar Leve o tempo Leve o tempo O que levar Pessoas mudam Como o vento Dentro de você Fora de você As coisas mudam Como o vento A vida é assim Há sempre mais de um fim O antes O antes e o depois Da história Hoje quem não ri Vindo o que há de vir Amanhã também Não chora Vento Diz pra ela Eu te amo Só agora Eu sei Eu te amo Como nunca Eu te amei Eu te amei Eu também Sem sentir Aonde vão as minhas pernas Danço ao luar Vejo o sol chegar Ouvindo as canções Ouvindo as canções Diz pra ela Diz pra ela Eu te amo Só agora Só agora Eu sei Eu te amo Como nunca Eu te amei Eu também mudei Você me fez Você me fez um rei Pra tudo conquistar Me fez fora da lei Pra ver o céu Sem ter que olhar Se ainda não te perdi Deixa eu tentar Outra vez Outra vez Vento, diz pra ela, eu te amo Só agora eu sei, eu te amo como nunca Eu te amei, eu também mudei Vento, diz pra ela, eu te amo Só agora eu sei, eu te amo como nunca Eu te amei, eu também mudei Cai a chuva no fim do dia Molhando os meus sonhos Em silêncio enxugo os meus olhos Teu sorriso no meu espelho Parece tão sério Tento desvendar o teu mistério Sigo os teus passos, feito um cão feroz Te procuro só pra ouvir a tua voz Me leva contigo Me leva em teus braços Me leva contigo Até o fim da estrada Até nascer Quero ser teu maior desejo Teu sonho encantado Penso em ter você Sempre ao meu lado Meu brinquedo Meu brinquedo mais bonito Será que um dia Vamos juntos rumo ao infinito Sigo os teus passos Sigo os teus passos Me leva em teus braços Me leva em teus braços Me leva contigo Até o fim da estrada Até o fim da estrada Até nascer O sol Me leva contigo Me leva contigo Até o fim da estrada Até nascer O sol Tchau 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 Amém. 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 Era um romance estelar Acho que eu era o teu herói Nada poderia nos deter Teus olhos lançavam raios de ternura Pra todo mal do mundo descobrimos a cura Meus braços tinham A força de um canhão Milhões de anos luz pra iluminar a escuridão Oh, oh, venha comigo Oh, oh, sonha comigo Somos a luz do amanhã Oh, oh, venha comigo Oh, oh, sonha comigo Somos a luz do amanhã Oh, oh, venha comigo Oh, oh, sonha comigo Somos a luz do amanhã Oh, oh, venha comigo Oh, oh, sonha comigo Oh, oh, sonha comigo Somos a luz do amanhã Oh, oh, venha comigo Oh, oh, sonha comigo Somos a luz do amanhã Oh, oh, venha comigo Tudo que eu queria Era ter você mais perto Saber quem eu sou No teu coração Acho que eu queria amor Era agora estar mais certo Que nada mudou Oh, 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 o teu sentimento Não posso viver De breves momentos Eu não quero ser Como esse vento solto no ar Quero ficar Quero ficar Depois de te amar Quero mergulho da lua no mar Não posso viver De breves momentos Eu não quero ser Não posso viver De breves momentos Eu não quero ser Quero esse eterno infinito De amar Não posso viver De breves momentos Eu não quero ser De breves momentos Eu não quero ser De breves momentos Eu não quero ser De breves momentos Quero esse eterno infinito De amar Quero esse eterno infinito De amar Quero ser Quero esse eterno infinito De amar Tento descobrir Um jeito de viver Mas eu só consigo, eu só consigo amar você E cada vez mais longe você não me responde Inventa mil maneiras de se esconder Tantas brigas sem motivo Tantos sonhos esquecidos Mergulhados no vazio Estamos por perfil Só que eu não consigo te esquecer Meu amor, a sorte está lançada Não vê que tudo passa Te amo de paixão Meu amor, me dê mais uma chance Viver sem um romance É não ter mais razão Sei que é difícil aceitar a solidão Pois a vida passa e só nos resta uma canção Perdi o teu carinho num momento de paixão Por medo de perder e machucar o coração Tantas brigas sem motivo Tantos sonhos esquecidos Mergulhados no vazio Mergulhados no vazio Estamos por perfil Só que eu não consigo te esquecer Meu amor, me dê mais uma chance Meu amor, me dê mais uma chance Meu amor, me dê mais uma chance Viver sem um romance É não ter mais razão É não ter mais razão Meu amor, me dê mais uma chance Viver sem um romance Viver sem um romance É não ter mais razão La, 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 la La, 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 la Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Já não tenho nada pra dizer Foi você quem quis assim Foram tantas noites de prazer Eu te amei até o fim Hoje tudo é solidão E dói demais lembrar Nossas roupas pelo chão Não canso de esperar Qualquer dia você vai Vai voltar pra mim Amor perfeito Já não suporto mais Eu não vivo sem você Amor perfeito Te quero muito mais Eu não vivo sem você Quase fico louco sem você Não consigo respirar Não sei o que fazer Pra recomeçar Hoje tudo é solidão E dói demais lembrar Nossas roupas pelo chão Não canso de esperar Qualquer dia Qualquer dia Você vai Vai voltar pra mim Vai voltar pra mim Amor perfeito Eu não vivo Te quero muito mais Te quero muito mais Eu não vivo sem você Eu sonho mais bonito Minha luz Minha luz Me traz o calor Eu entrego pra você E o nosso amor Não vai ter mais fim Amor perfeito Já não suporto mais Eu não vivo sem você Amor perfeito Amor perfeito Te quero muito mais Eu não vivo sem você Amor perfeito Já não suporto mais Eu não vivo sem você Amor perfeito Te quero muito mais Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Amor perfeito Eu não vivo sem você Já não suporto mais Amor perfeito Foi você Fez tudo mudar Lusa das estrelas Da terra e do ar Foi você que me tem devagar Sem pedir licença, chegou pra ficar Tudo agora é luz por aqui Descansar os olhos no teu corpo de manhã E fazer o amor trazer mais um dia pra gente viver Não demora, vem agora, preciso de você Não demora, vem agora, preciso de você Eu e você Só você, eterna paixão Dona dos meus sonhos, do meu coração Por você, tudo de mim Doce companheira, meu amor sem fim Tudo agora é luz por aqui Descansar os olhos no teu corpo de manhã E fazer o amor trazer mais um dia pra gente viver Não demora, vem agora, preciso de você Não demora, vem agora, preciso de você Hoje é lá, eu e você Não demora, vem agora, preciso de você Tudo agora, tudo agora é luz por aqui Não demora, não demora, vem agora, preciso de você Não demora, não demora, vem agora, preciso de você Eu e você Hoje é lá, eu e você Não demora, vem agora, preciso de você Não demora, vem agora, preciso de você